Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Mas se vocês não tiverem, querida Se vocês tiverem borocachô, caída, derrubada e tombada na vida hoje Viemos testar um vídeo de maquilagem, querida, com a mulher Olha, ela se arrumou em 5 minutos Por Deus do céu, fubá No carro, fazendo assim, ó Quem bate os olhos e fala assim Meu Deus, essa mulher tomou dorinho, a feiura sumiu Porque não é possível, fubá Ela ensina como que ela faz aqui Falei, não, eu vou testar, eu não posso Se essa mulher ficar bonita, nós tem que ficar bonita também Nós não pode se entregar Olha como que é o vídeo dela, fubá Pra não fazer enrolação, que precisa ver como que ela faz Olha lá, fez o cavanhaque da discórdia Fez um risco em cima, um risco embaixo Outro risco Tá parecendo aqueles torcedor que vai no campo, né Fez um risco na testa Agora o que ela vai fazer? Passou um negócio verde Não sei o que que significa Tá passando a base agora pra arrumar a sobrancelha Olha lá, só arrumou os cílios Eu quero, ó o pretume Você vai ver o que ela vai fazer com esse pretume da cara Olha lá, passou um negócio mais branquinho aqui debaixo Acho que é a base, né gente Agora pega a esponjinha, fubá Só vai bater ninho Vai bater ninho Olha o jeito que essa mulher vai ficar Gente, se nós não ficar assim, eu não aceito Não aceito, querida Olha lá Passou mais um pouquinho de base pra não dizer Lembeu Olha lá Nós temos que ficar daquele jeito também, fubá Eu acho que o segredo tá na lembida Olha, eu vou testar, querida Até lembida eu vou lember Nem que pegue e pide na minha língua Minha língua endureça, podreça e caia Mas o que eu vou fazer, eu vou fazer Vamos testar, fubá Será que funciona? Quero sair daqui bonita, querida Bonita que nem a macacaxita Se der certo em mim Vocês sabem que vocês podem fazer na casa dos seis também, né? Se não der certo, vai fazer o quê? Vai continuando a nossa força e na coragem Com a mão na cintura feminina A mulher propaganda da tramontina Bom, antes de se inscrever então, fubá Se inscreva... Antes de se inscrever não Antes de se assistir Inscreva no canal, fubá Não faça feiura pra mim, viu? Não seja coração peludo Por amor de Deus Inscreva-se no canal Tô ensinando que vocês ficam bonitas Pra aumentar a autoestima dos seis Os seis olhados no espelho e falarem Ai, meu Deus Amaral é a Carrie Aperta o joinha também, fubá Pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí o YouTube vai entusar mais vídeo no celular dos seis Vai chegar a pererecar, querida Aperta o sininho também pro YouTube Avisar os seis que tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá Que hoje eu quero sair daqui linda loira japonesa Bom, primeiro ela fez o cavanhaque da Discord Espera aí Cadê meu negócio? A sorte que fez isso daqui, fubá Um batom escuro, né? Como eu já tenho bigode É só acompanhar o bigode aqui, né? Preciso pegar o espelho Fazer por aqui mesmo Pela câmera Gente do céu Parece que eu beijei a bunda num macaco Pior que o macaco tava fazendo Ai, cês sabe o quê, né? Tomara que vocês não estejam almoçando agora Será que vai dar certo, fubá? Porque essas blogueiras de internet Eles inventam as coisas E a gente quer ficar bonita também, né? Olha lá Tão parecendo aqueles bichinhos Que tinham perna longa, lembra? Que tem o ossinho aqui na... Negócio Agora ela passou o risco na cara Vamos ver que lugar que é ali certinho A caneta dela é mais grossa Então tem que fazer um risco mais grosso Eu tô do outro lado também Ai, senhor Será que vai dar certo? Olha lá Ai, já fiz errado Um tá pra baixo Tá pra cima Vai parecer que eu comi no sol E entortou minha cara Ah, não Agora arrumei A mãe que falava Que comesse no sol Com cunhé de metal Entortava toda a boca E eu tava comendo Falei Mãe do céu Aconteceu aqui A mãe, meu Deus Falei Socorro, mãe A hora que a mãe Viu que era brincadeira Que ela pegou a chinela Apertou o botão do teleguiado E olha minhas costas Não tinha pra onde correr Vou fazer agora Esse risco aqui, fubá Vem até Aqui Ai, que dó de gastar Minha maquilagem Vocês tem dó também De gastar Quando vocês estão mexendo Assim? Será que tá certo? Não, parece que eu já tô sentindo Um efeito Sendo tão É o sim Agora passou na testa Mas a testa dela é redonda Gente, no caso Que a minha testa é assim V, como que faz? Ah, vou acompanhar Gente, a gente dança Conforme a música, né Devia ensinar uma maquilagem Pra quem, quando fala Pra quem tem Entrada Igual a minha A minha não é nenhuma entrada, né, querida A minha é uma Seja bem-vindo Mas, gente Agora o que ela fez? Vamos ver aqui Ela passou esse negocinho verde, fubá Que eu não sei o que é o negócio verde E eu não tenho nada verde Pra passar aqui em casa Mas não é por causa do negócio verde Que eu não vou ficar bonito, né, fubá Então vamos pular a parte do verde Ah, agora arrumou a sobrancelha Vou pegar minha base aqui, fubá Essa mais perto da cor da minha cara Que eu tenho Pra tá arrumando a sobrancelha também Pegar com o pincel aqui O pincel tá tudo misturado Cheio das coisas Aqui, né, que ela fez Ah lá, profissional, querida Eu tô me sentindo um primo escurinho Do patati e patatá Eu sou o patatu Vou arrumar aqui também a sobrancelha Ah, mas agora eu tenho que sair daqui Nos trinque Passar a parte de baixo também Pior coisa sobre você Tá uma taturana, fubá do céu Parecendo o rabo de leão Ah, mas ficou mais ou menos bonitinha, né Só pra não dizer Ah lá, ó Ninguém diz, fubá Será que eu tô acertando? Meu Deus Agora eu só fiz uma pintinha branca Aqui no aberto do zóio Fazer a pintinha branca aqui também Pintinha branca aqui Pintinha branca aqui Ai, a turma vai pensar Que eu tô com um vinte ligo Ai, meu corinho Escondeu tudo Minha pintinha branca Ai, gente do céu Quando eu tiver dinheiro Eu vou fazer uma plástico Eu quero puxar aqui, ó Não vai sobrar corinho Deixa eu ver que lugar Que tá lá Sumiu, meu branquinho Pera aí Colocar mais pra cima, fubá Aqui, ó Ah, agora apareceu Esse corinho É uma sina Na minha vida Então ela espaiou aqui, né O branquinho Gente, se não der certo Na minha cara Pode erguer o quadro Ah, não Parece que tá funcionando, fubá Olha lá, ó Ela só espaiou aqui, né Ah, não Parece que deu um olhar lá Nossa, outra pessoa, gente Parece que eu vim da televisão Do programa Cine Trash, né Quem já assistiu Cine Trash Já sabe, né, querida Tá no grupo do risco Vamos ver o que ela fez agora Ai, ela pôs os cílios Pera aí Eu tenho uns cílios aqui Uns cílios velho, velho O único cílios que eu tenho aqui em casa, fubá Eu vou lá pôr os cílios e já volto aqui Que já viu, né Pronto, gente Foi um baile pra colar esses cílios aqui Não colava de jeito nenhum Também eu colei com uma cola safada, gente do céu Que não tem nem rótulo mais É da época que o Mazzaropi fez Mobral Eu aprendi no canal da Lorelay Fox Diz que essas colas de colar caderno serve Se bem que ela falou que é uma cola nova, né, gente Quem usou essa cola aqui Usou a cartilha Caminho Suave Se vocês já usaram a cartilha Caminho Suave Um beijo pro asilo que vocês vivem, viu Bom, vamos continuar aqui a maquiagem, fubá Gente, eu tô feio, né Meu Deus do céu Eu tô um castigo de feio Vamos ver aqui o que ela fez depois Agora ela passou um branquinho debaixo do zóio, fubá Será que é base? Ou é corretivo? Ai, gente, é a única base que eu tenho isso aqui A minha não dá pra pegar com a mão, fubá Porque tem tipo uma peneirinha aqui, ó Então eu vou pegar com o pincelzinho dela mesmo Que ela não é igual a essas outras Passou debaixo do zóio aqui Ai, não consigo ser do Senhor Jesus Pegar com o pincel que eu acho que funciona Passou aqui na beira do zóio Ah, agora sim, ó Copiar o desenho dela Agora que eu tô com a cara do patati patatá Passou aqui É um triângulo, né, fubá Será que tá certo, Jesus? Será que... Ai, se der errado Será que é a culpa do dedo? O meu não dá pra pegar com o dedo Uma testa também Deixa eu ver o risco igualzinho dela Ai, no nariz, né Pior que meu nariz é torto Se eu fizer o risco do nariz aqui Vira um S E aqui também, né Ai, será que vai funcionar, Senhor? Eu tô parecendo aquelas pinturas mexicanas Ah, agora ela vem bater ninho com o negócio Peguei uma esponjinha do meu amigo Carlos Que por Deus do céu Eu não sei onde que ele bateu essa esponja Só não vou falar onde que eu acho que ele bateu essa esponja Porque esse aqui é um canal de família, querida É sim, fubá É um canal louco de família Bom, primeiro ela foi bater ninho aqui Só na parte clara, né Ó, gente, agora é a hora, hein Hora de ficar bonita Acompanhar aqui Eu tô vendo aqui Tô assistindo aqui embaixo Vendo o que ela tá batendo Bateu aqui Bateu com o preto junto Gente, será que eu vou ficar capa de revista? Atriz de novela? Mulher de carcereiro? Parece que eu tô ficando bonito? Senhor! Agora ela bateu aqui, né? Será que nós descobrimos o fubá? O segredo? Eu quero ver esse bigode Que parece que eu beijei a bunda do macaco, né? E vamos bater ninho Ela foi batendo até sumir a feiura Se um dia uma amiga sua perguntar Como é que eu faço pra maquiar essa pessoa? Você fala pra ela Vai batendo até sumir a feiura Deixa eu ir fazendo aqui, fubá Você que vai sumir a minha feiura? O duro que ela pulou direto pro rosto Você não sabe por que lado ela começou a bater Tô batendo aqui Até sumir a minha feiura Ou vai sumir a feiura Ou a pessoa vai assumir a feiura, né? Não, parece que tá dando um tchan Vocês estão sentindo, fubá? Que parece que eu tô ficando bonito Olha lá! Agora que já tá tudo batendo Só falta o bigode Parece que eu beijei um buraco do fogão a lenha Nossa, mas parece que né? Ou não? Gente, eu tô com cara de bonita Ou com cara de abatida? Deixa eu ver onde que ela foi Ah, agora ela foi bater ninho na boca Até sumir aqui Eu não entendi esse bigode até agora Mas eu tô ficando preto? A moça tava branca Eu tô escurecendo Gente, eu não tô entendendo Olha lá Ai, meu Deus! O que tá acontecendo? A moça foi ficando bonita Eu tô piorando Alguma maquiadora, por amor de Deus, me ajuda Alguma fada madrinha Bata com a varinha de condão na minha cara Me faça ficar bonita Deixa eu ver o que mais que ela fez Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Ah não, ainda farta um negócio aqui, ó Ela passou um branquinho debaixo do zóio Calma que ainda tem salvação Eu não tô tudo perdido de feio ainda Aqui, né? Na beira do zóio E aqui O branquinho, mais branco ainda Beira do zóio E aqui, né? Acertei o desenho, será? Só que não mostra o que ela fez Será que ela bateu? Vou bater Será que eu tô ficando bonita? Gente do céu Tô preocupadíssima com a minha beleza Meu Deus Ai, fubá Ah, eu ganhei a COD Parece que eu passei barro na cara Calma que tem mais um negócio aqui Ah não, ela passou a mão pretinha agora Deixa eu ver o que eu tenho de pretinha aqui, fubá Uma coisa escura Que ela passou aqui na beira da cara, né? Esse daqui eu ganhei do abdermatias Qualquer coisa se não funcionar Não é curpo o abdermatias Fala que é a maquilagem que ele mandou aqui, né? Passou aqui na cova da cara Ó, pegar o mais escurinho que eu tenho aqui Aqui na cova Lá, liguei e diz, meu amor Olha que barra que ela passou Ah, passou na testa também, ó Só deu uma esfregada aqui Passou no nariz aqui, né? E agora lembeu É a lembida, fubá Na lembida que eu vou ficar bonita Ai, querendo os pais Olha o que eu não faço pra vocês, fubá Mas é tudo pelo bem da ciência Deixa eu lembrei Olha lá, uma batidinha Ela saiu bonita Deixa eu só dar uma batidinha Tô bonita, fubá Seja sincero Eu não fiquei que nem a mulher Olha lá Deixa eu tirar aqui pro 6 ver bem Ai, sabe o que eu tô me sentindo? Aquela música Essa noite eu chorei tanto Sozinha, sem um bem Vai comigo Que é da época dos 6 Por amor, todo mundo chora Amor Ai, fubá Eu acho que não funcionou O que será que eu fiz de errado? Será que eu não lembi direito o pincel? Olha a cara da moça, fubá Olha a minha Eu falo A gente não pode acreditar nesses tutorial da internet Eu tô parecendo uma égua Alguém que entende de pintura Aonde que foi que eu errei? Eu fiz tudo igual E a boca tá aqui preta ainda, olha Parece que eu chupei o escapamento de um carro Gente, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham aprendido a ser bonita Bye Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Vocês podem olhar no fubá Como quem não quer nada Fuce, engandélia E acha alguma coisa pra vocês fazerem Traga mais gente pro canal Fala que tem uma pessoa bonita esperando eles aqui Aqui do lado tem dois índices assim Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Não é porque você não é o estouro da beleza Que você não pode ficar bonita, né? Eu ameacei, qualifiquei Tchau, fubá Até o próximo vídeo